O Juninho fazendo o lançamento A bola sobrou com o Anayus Não foi derrubada a falta Aquele impedimento do Obina Primeira falta em cima do Zé Luiz Em cima do Anayus A falta em favor do Atlético Goianiense Partiu pra bola A Robson bateu direto GOOOOOOOL Do Atlético Goianiense Robson soltou a bomba Na cobrança de falta Um chute Olha a vibração do Robson O Atlético Goianiense sai na frente Robson cobrando falta Atlético Goianiense 1 Atlético Mineiro 0 Tem que vibrar mesmo né César Que pancada, que chute Como pegou bem né E numa situação boa hein Porque o time do Atlético Mineiro Está extremamente nervoso Na saída de bola Os zagueiros ali não se entendem viu E o Atlético pode aproveitar O Atlético Goiano pode aproveitar o bom momento Protegeu, deixou pra Ricardinho Já se mandou o Serginho Aqui do outro lado Vai chegando bem O Atlético olha o cruzamento A bola passou GOOOOOOOL Do Atlético Mineiro Subiu pra conferir o Diego Souza A bola que passou por toda a azada do Atlético Goianiense E o Diego Souza do outro lado Mergulhou pra fazer de cabeça O Atlético Goianiense 1 O Atlético Mineiro também 1 Descudo total né Da defesa do Atlético Num contra-ataque rápido você viu né O cruzamento saiu E lá na área do Atlético Não tinha ninguém Ninguém pra disputar a bola Veja lá Não tinha ninguém Não tinha ninguém Não tinha ninguém pra disputar a bola Com o Diego Souza Olha, sozinho Sentiu pra bola Ricardinho Rolou Jogada ensaiada Furou Diego Souza A bola sobra com o Anaílson Sai jogando rapidamente pra Adriano O Atlético agora tenta botar velocidade Pra fazer o contra-ataque Demorou muito o Adriano Anaílson Segurou Ali pelo meio fazendo o lançamento Escapou o Julinho Vai chegar na área Carregou Parou Gol Juninho Ele recebeu o lançamento Conduziu e bateu pra fazer o gol Atlético Goianiense 2 Atlético Mineiro 1 A gente já dizia dessa defesa do Atlético O Herber e o Werner São dois jogadores que conseguem Inclusive em termos de velocidade Olha lá O Juninho vai embora E não tem como pegar Então o Juninho com a sua velocidade Lá pelo lado direito É um... Ameaça essa defesa do Atlético E que beleza foi o lançamento do Anaílson De longe ele viu o Juninho Ricardinho Recebe de volta Deixa a bola curta Renan Oliveira Levantou Olha o toque de cabeça Márcio espalmou Mandou pra escanteio Uma boa defesa do Márcio Olha outra vez o cruzamento A bola desviada E o Márcio fazendo a defesa Vai de novo Novo cruzamento Ela caiu direto Gol Um golaço no Serra Dourada A bola sobrou E a bicicleta certeira O Atlético Mineiro empata Olha outra vez O Márcio ficou completamente sem ação Na subida do Rever Ele faz uma pintura de gol A bola sobra com o Diego Macedo Encarou a marcação Trabalha pelo meio O Galo vai apertando Diogo Souza Olha que boa A bola saiu Passou pelo Márcio Pintou o gol Ela passou Márcio chegou Gol Do Atlético Mineiro No finalzinho do jogo O Galo vai garantindo A vitória aqui no Serra Dourada Festa total do Galo A vibração do Renan E o gol neste finalzinho de jogo Olha só Na jogada individual A bola tocada E o último a tocar na bola Renan Oliveira O último a tocar Ele que fez a jogada Passou pelo Márcio E sai para a vibração